Aqui com o meu aluno, o Nelson Nelson que vai cantar lá nos cultos da igreja dele Vai formar um grupo de samba gospel, né Nelson? É isso aí Olha a evolução aí, ó Sequencia de Dó maior pra gente Aê! Valeu, valeu, Nelson Aluno de Cavaquinho aí, ó Progresso absoluto Isso aí Vai lá montar, hoje tá aqui no Banjo Só que esse é Nelson do Cavaquinho Nelson do Banjo também Tem o Nelson Cavaquinho, mas é o lá da Mangueira Esse é da Assembleia, né? Assembleia de Deus Valeu, galera